O que é o Atlético? Alexandre, foi um beira-mar que não conseguiu dar a volta dos acontecimentos e depois no final, um determinado partido estranho no mínimo. Que leitura fazes nesta temporada? Só nós é que quisemos ganhar o jogo. E complica-se quando uma equipa que vem jogada, ao Mário Duarte, que só preocupa em defender e em perder tempo, desde o primeiro minuto de jogo, que é que a tendência do adversário foi perder tempo em todos os lances. E nós, a semana passada aconteceu igual e nós conseguimos na segunda parte fazer o primeiro gol, sabemos que é uma questão de fazer o primeiro gol e poder, só que hoje a bola entrou, temos mais do que uma oportunidade na primeira parte, tudo que foi bola parada temos ali alguns momentos em que podíamos ter sido mais eficaz, nem que fosse uma liga para entrar na baliza, a bola entrou na primeira parte, na segunda parte a tendência do jogo foi a mesma, só nós é que quisermos marcar e a partir de uma certa altura o procedimento começa a faltar e perde-se ali uma ou duas oportunidades na segunda parte em que o Zamorano coliga com mais seriamente efeito gol, o Silico com mais seriamente, só que bate primeira, tem aquele lance, o Cristiano, que bate a bola no Liga, a bola só para a Maza Morano, que o Paulo dá mais três toques para entrar na baliza e fazer gol e quis matar a primeira, perde-se ali um cara de seguramento, muito fruto do não-jogo do adversário, que já é o useiro e viseiro neste tipo de situação. Mas nós é que temos de ser mais fortes que quis porque sabemos que o adversário quando joga contra nós joga sempre com muito mais motivação e que recorre a todas as primeiras que a lei de jogo permite para conseguir perder tempo. Nós temos de ser mais eficazes e não fomos e perdemos um bocado o controle emocional depois no final. Mas o que é que se passou no final? O que se passou foi que o que eu acabei de dizer, acabámos de parar um pouco emocional. Há vezes, há como conta, há quem consegue gerir as coisas de uma forma, há quem não consegue gerir as coisas de outra, mas quando está a ser pressionado por todos os lados e, de repente, explode e o que aconteceu foi a explosão e uma pediátrica aconteceu, ainda por cima acabou por nos prejudicar, porque não se jogou nenhum dos quatro minutos que o Arte deu de compensação e é uma bola que era um que até a nosso favor e de repente jogar cá. Eu sei que ainda é certo, estamos no início da segunda volta, mas com os deputados que chegam, com os adversários diretos também, poderão ter ganho, as inspirações do Bernardo Márcio mantêm-se intactas. Será mais difícil? Terão de jogar, se calhar, o dobro para fazer os objetivos? Nós já temos de jogar sempre o dobro para conseguir os objetivos. Perder mais dois pontos em casa é sempre negativo, mas independentemente de qualquer outra coisa, se os adversários diretos ganharam, nós continuamos a ganhar só nós para sermos campeões e para ganharmos. Não temos muito margem de erro e hoje premiçámos os pontos em casa que devíamos ter ganho, independentemente do, no sentido literal e a centro da palavra, sempre contra tudo e contra todos. Pedro, o foi o empate que provavelmente não estava nas contas do Beira Mar, o que é que faltou hoje à equipa? Sim, nós tínhamos a ambição de hoje poder cimentar a nossa posição no cimo da tabela, ganhando o jogo. Tentámos fazer o nosso jogo, nem sempre bem conseguido. O OIA veio para cá com um jogo, a estratégia deles, há que respeitar. Nós tínhamos era conseguir criar e arranjar soluções para desbloquear o jogo. Apesar da entrega dos jogadores, o grupo está de parabéns pela entrega que teve. Foi pena o resultado ter sido o empate e não a vitória como tínhamos em mente e conforme trabalhámos durante a semana. No final aconteceram umas confusões, mensagem para os adeptos? Sim, eu, como já disse várias vezes, já me sinto parte desta casa, já me sinto Beira Marense. O apelo que eu faço aos adeptos é para nos apoiarem de início ao fim durante os jogos. Que exultem com a equipa, critiquem, podem protestar durante o jogo, faz parte, agora partir para outros campos. Isso não. Isso não é o Beira Mar. Eu já tive na parte final a oportunidade de falar no Balneário do OIA, pedi desculpas pelo que aconteceu. Não foi o Beira Mar, isto não é o Beira Mar que eu conheço, apesar da ambição que tem. Com os árbitros também, independentemente de tudo, temos que saber estar. E isso tem que ser uma marca que nos tem que levar durante o campeonato. Por isso faço um apelo aos adeptos que nos apoiem fora do campo e que não partam para outros caminhos. Porque podemos sair muito prejudicados com isso e não é isso que queremos. Porque lutamos tanto para voltar a jogar neste estádio e eu não quero ficar agora castigado e não poder jogar aqui.